Hoje, veremos o que cachorro gosta de assistir. Inclusive antes de começar esse vídeo eu queria te dar um recado. Eu encontrei um vídeo que você vai ensinar comandos e tornar o seu cão mais obediente, sociável, tranquilo e controlado em casa e nos passeios em 15 dias. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. É sempre curioso quando um cachorro se senta ao lado do tutor e fica olhando para a TV. Alguns cachorros chegam inclusive a reagir com latidos quando veem o outro animal na programação. Essa cena é tão comum e se repete tantas vezes que muitos tutores se perguntam se cachorro assiste TV. Se realmente assistem. Como enxergam as imagens? No que estão pensando? E quais são os benefícios da televisão para eles? Continue assistindo esse vídeo que irei responder algumas dessas perguntas a respeito da TV para cachorro. Cachorro assiste TV. Entendendo assistir como reconhecer as imagens mostradas na telinha. A resposta é sim. O cachorro assiste TV. A impressão que os tutores têm de que o pet sabe exatamente quando outro cão entra em cena. Por exemplo, já foi comprovada pela ciência. Um estudo de 2013, publicado no jornal Animal Cognitium, mostrou que os cachorros conseguem identificar outros cachorros inclusive em fotografias. Isso mostra que cães também conseguem fazer certos reconhecimentos usando apenas a visão, não somente a partir da sua combinação com o olfato, como foi preconizado durante muito tempo. Como curiosidade, algumas hipóteses sugerem que a raça do pet influencia no interesse pela TV. Cães que utilizam muito olfato, como os farejadores, teriam menos interesse na programação. O que o cachorro enxerga quando está assistindo? Está claro para a ciência que o cachorro assiste TV e reconhece as formas representadas nela. Daí alguns pets latem quando veem outros cachorros e outros animais. Já em relação a como exatamente eles enxergam essas imagens, estudos sugerem que os cães registram as imagens mais rapidamente que seres humanos. Isso significa que eles são capazes de ver transições imperceptíveis para nós. O que passa na cabeça do cachorro quando ele assiste televisão? Não dá para saber exatamente o que leva um cachorro a latir quando vê determinadas cenas ou personagens na TV. Para a ciência, a televisão seria um tipo de estímulo que combina elementos sonoros e visuais e que, como outros estímulos, pode causar certas reações no cachorro. Se o seu amigo late para outros animais ou para barulhos altos, por exemplo, é provável que ele vá latir também quando esses estímulos passam na TV. Isso é evidente. De maneira mais inovadora, alguns estudos mostram que imagens tranquilas e principalmente músicas relaxantes podem reduzir a ansiedade nos cães. Logo, se você estiver assistindo a um concerto de música clássica, pode ser que seu amigo até durma ao assisti-lo com você, sendo um bom canal para cachorro. E agora o seguinte vou deixar aqui na tela outros vídeos que podem te interessar. Assine e ative as notificações para não perder mais vídeos sobre os cuidados e curiosidades sobre nossos peludos e muito mais. Confira esta playlist com os meus principais vídeos sobre como adestrar um cachorro filhote. E te vejo você no próximo vídeo. Abraços!